Fora do comum Fora do comum O nosso Deus Se o homem age, ele reage E dá vitória aos filhos seus Um cajado estendido sobre as águas As rumas de sua norte No sopro das narinas do teu Deus Trouxe um livramento a Israel Um menino e uma funda e uma pedra Muda a sorte de um gigante Morreu decapitado o filisteu E ficou provado Que o maior é o nosso Deus É fora do comum Mas ele tem o zoom E sondando o infinito O coração do homem Ele é assim Vai além do raio X E tem a diretriz Da onde o mal se esconde Sem um ultrassom Ele revelou A salvação no ventre de uma mulher Então veio nascer O fora do comum Jesus Cristo O autor Consumador da nossa fé Um cajado estendido sobre as águas As rumas de sua norte No sopro das narinas do teu Deus Trouxe um livramento a Israel Um menino e uma funda e uma pedra Muda a sorte de um gigante Morreu decapitado o filisteu E ficou provado Que o maior é o nosso Deus É fora do comum É fora do comum Mas ele tem o zoom E sondando o infinito O coração do homem Ele é assim Vai além do raio X E tem a diretriz Da onde o mal se esconde Sem um ultrassom Ele revelou A salvação no ventre de uma mulher Então veio nascer O fora do comum Jesus Cristo O autor Consumador da nossa fé É fora do comum Mas ele tem o zoom E sondando o infinito O coração do homem Ele é assim Vai além do raio X E tem a diretriz Da onde o mal se esconde Sem um ultrassom Ele revelou A salvação no ventre de uma mulher Então veio nascer O fora do comum Jesus Cristo O autor Consumador da nossa fé Deus é fora do comum Vai te ungir Te revestir Vai te levar longe Deus é fora do comum Vai pelejar Te projetar Dele ninguém se esconde É fora do comum Como Deus Vai te tomar Você é brasa viva Que Deus vai usar Pra incendiar Fora do comum Como Deus Vai te tomar Você é brasa viva Que Deus vai usar Pra incendiar Você é brasa viva Você é brasa viva Você é brasa viva Para incendiar Você é brasa viva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.